Vlog do iPhone, veda deste quarto bagunçado, eu falo pra vocês, meu olho está vermelho pra caramba porque eu estava jogando Dota e uma monitora gigante e aí quando eu fico muito tempo exposto, o olho machuca hoje é segunda-feira, a emenda do feriado e eu trabalhei hoje, porque enfim, porque a vida é feita de trabalho e eu tenho que fazer um veda todo dia e eu quero aproveitar pra já fazer um veda de um assunto que eu quero falar faz bastante tempo aqui no canal e é um assunto complexo, então talvez ele não fique 100% explicado nesse vídeo mas na verdade eu quero falar sobre as verdades inconvenientes e sobre os prazeres como a gente não abre mão dos prazeres e como a gente ignora o problema de tirar prazer de certas coisas eu vou explicar eu vou dar exemplos, então por exemplo, carne carne é um treco que eu gosto gosto bastante de carne, gosto de churrasco, gosto bastante de como carne e na real eu sempre ignoro o fato de que comer carne é um bagulho muito ruim pro planeta tanto da parte de que você está fazendo a tua vida baseada na morte de outros animais aí você discute se você acha isso bacana eu não acho tanto eu acho que inclusive a gente se afasta um pouco dessa realidade quando a gente vive na cidade a gente não sabe o que é matar um bicho eu acho que as pessoas que vivem nessa realidade que matam os bichos pra comer, que moram no sítio eu já fui do sítio as pessoas tem um respeito diferente pelos animais porque poxa, sabe que aquelas vidas você tem que gastar vidas pra que a sua vida continue existindo então rola uma relação de muito respeito com a natureza e a gente que vive longe disso não sabe então tem essa questão tem a questão do sofrimento dos animais que morrem hoje em dia de jeito muito ruim enfim, nos matadores eu vi um vídeo lá da galera que mata várias galinhas asfixiadas com espuma é um bagulho bem horrível tem essa questão e tem a questão de que fode o mundo mesmo o rebanho bovino é o bagulho que mais polui a camada de ozônio que existe a gente gasta mais de 50% da água do planeta pra irrigar pasto de gado e etc então faz muito mal pro meio ambiente e gera muita dor nos bichos mas a gente gosta de carne então a gente ignora talvez algumas pessoas venham aqui nos comentários e coloquem vários argumentos, textões não, porque na verdade se você for ver é super natural na verdade não é tão ruim e tal porque a gente não quer abrir mão disso eu dou um exemplo extremo porque isso esbarra em outras coisas um exemplo aqui simples é humor, comédia rir é gostoso todo mundo gosta de dar risada e a gente procura estar feliz a maior parte do tempo esse clima de estar gargalhando estar rindo é uma coisa gostosa e aí a gente automaticamente assume que qualquer coisa que faça rir é bom é bom e qualquer pessoa que seja contra coisas que fazem rir não tá sendo bacana então do mesmo jeito que você acha chato as pessoas que ficam divulgando o vegetarianismo, os veganos e tal a gente acha muito chato os politicamente corretos que são quem vai lá e fala assim poxa, essa piada não é muito bacana então por exemplo, eu quando eu ouço uma piada que ofende alguma minoria que eu acho que tem que ser protegida ou alguém que tá em clara desvantagem social hoje em dia e que tá sendo muito prejudicado e que ainda sofre um preconceito pra quem não entende fazer piada com grupos sociais que são fragilizados é ruim porque ainda existe um estigma é um preconceito real então vou dar o exemplo dos negros por exemplo ainda tem pessoas que acham que seus negros são inferiores ainda tem pessoas que não querem que seus filhos casem com negros por causa de tudo isso ainda tem pessoas que tem preconceito com profissionais negros então por causa disso ficar falando piadinhas sobre negros serem inferiores você tá propagando uma coisa que ainda é ruim que ainda acontece e a gente tem que lutar contra e aí só que quando faz rir a gente acha que tudo bem então por exemplo se uma matéria de jornal fala mal de negros ou fala alguma coisa assim a gente normalmente é contra fala nossa que absurdo quando a menina foi lá no estádio gritou macaco pra um cara horrível mas quando é uma piada de um humorista quando é uma piada de um cara de stand up que você pagou pra ir lá e dar risada quem fala contra isso é babaca quem fala isso é politicamente correto quem fala isso é mala você não entende que é só humor cara é uma maneira de expressar assim como qualquer outra assim como você pode escrever um texto sarcástico usar da comicidade pra difundir os seus argumentos você também pode usar do humor a maior prova disso é que por exemplo o Danilo Gentili ele é uma pessoa que faz piadas deste teor e ele publicamente também se expressa de uma maneira extremista para com os assuntos então ele usa do humor ali pra propagar as ideias dele então veja o quão nocivo é você propagar as coisas através do humor questões raciais e etc e aí a gente fala assim não, mas é engraçado é engraçado eu tô rindo então eu quero que continue entendeu então por exemplo piadas pesadas sobre morte das pessoas vamos supor morreu a minha irmã e a minha irmã é famosa todo mundo no Twitter vai ficar tirando o sarro dela fazendo mix do nome dela com coisinhas sonoras que combinam e aí isso deve ser bem ruim pra família que por exemplo uma pessoa que fez várias coisas uma pessoa que é importante na vida de diversas pessoas sendo alvo de piada não pega bem a gente entende que pra pessoa que tá de luto parece que as pessoas não se importam porque a felicidade e a tristeza eles são sentimentos opostos e aí as pessoas falam não, mas eu tô rindo cara é engraçado e aí tem gente que ainda vem e fala assim quando eu morrer pode fazer piada de mim tá é óbvio que pode fazer piada de você né truta você já vai tá morto você não vai ligar pras pessoas estarem rindo mas e os seus familiares que ficaram naquela a sua mãe a sua irmã e a sua mulher o seu esposo a sua esposa será que seus filhos vão achar engraçado você quer ser seu filho quando todo mundo vai se tirando sarro da sua morte então na real eu fiz esse vídeo mais pra refletir a respeito de como a gente ignora as coisas que são ruins mas que a gente finge que tá de boa só porque é gostoso acho que isso reflete em várias áreas humanas por exemplo na área dos relacionamentos a gente costuma pregar que as coisas mais duradouras os relacionamentos mais bonitos as grandes histórias você ser honesto com os seus sentimentos e com as pessoas é uma coisa boa a gente transmite isso através da cultura pop a gente transmite isso pros nossos filhos a gente não quer que os nossos filhos se envolvam em relacionamentos efêmeros mas na nossa vida quando a gente acha razoável a gente lima as pessoas a gente trata as pessoas como objeto a gente passa por cima a gente esquece porque é confortável porque é bacana porque é legal e a gente passa por cima dos nossos ideais então não estou falando de vocês eu me incluo nisso eu como carne aí entra um milhão de coisas entra drogas entram vários outros assuntos que tangem isso que eu estou dizendo que a gente ignora as coisas por exemplo as pessoas que usam drogas ilícitas e que simplesmente eles compram a droga de um brother que no fim o dinheiro vai lá para um traficante não estou nem entrando aqui na questão da droga ser boa ou não para a pessoa mas por exemplo uma pessoa que é usuária de drogas aqui no Brasil e que compra sei lá de um traficante o dinheiro está indo para o tráfico tem crianças que trabalham no tráfico está uma puta desgraça na vida das pessoas e a pessoa ignora essa realidade entendeu então estou me incluindo todos nós fazemos parte disso de alguma maneira e um exemplo bom é o Guzang estava colocou lá um post falando porque tinha lá uma pessoa que compartilhou 10 coisas que a gente deveria parar de falar para os meninos urgente e aí ele colocou nossa que frescura perder tempo com isso quando a pessoa fala ela não quer dizer isso exatamente não sei o que lá das quantas tal 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 tipo vai dar trabalho mudar o jeito que a gente fala eu também falo eu também uso por exemplo tipo falo que alguém é homossexual fala que alguém é gay num jogo tal querendo ofender a pessoa sabe como se fosse uma ofensa eu tenho que mudar quando eu falo eu falo caramba cara tem que parar de falar isso que besteira ficar divulgando essa ideia é uma coisa ruim e dar trabalho é uma coisa difícil de fazer que exige um esforço então as pessoas elas já pegam e falam isso é ruim eu acho que ruim reflitam a respeito disso tem muita coisa na nossa vida que tem a ver com isso e que é sinistro você começa a olhar você começa a ver que muita coisa a gente sabe que é ruim no fim das contas mas a gente finge que não tem problema pra não ter trabalho e pra poder continuar curtindo então fica esse veda aí na cara de vocês sociedade e enfim coloquem as opiniões de vocês é claro pra gente poder discutir mais a respeito disso boa semana tchau